Hello Class, Good Morning 401, Good After no 402, aqui é a Teacher Carla Cristina. Eu espero que vocês estejam bem em casa, assim como a tia está bem em casa, né? Me cuidando, espero que vocês estejam se cuidando também. Hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo lá do nosso book, do nosso livro, que ele vai iniciar lá na página 35 até a página 38, ok? O tema dele é How much is it? How much is it? É uma pergunta, eu tenho um pontinho de interrogação. Então, quando eu falo em much, how much, quanto? Quanto isto custa? É o que nós vamos ver nessa parte do livro, lá do nosso book. Ele vai estar falando sobre preços, ok? Então, essa perguntinha How much is it? Significa quanto custa, ok? Se você precisa responder com apenas um item, você está vendo o preço de um item só, eu vou iniciar a minha frase com it is e o preço desse item, ok? Agora, vamos supor que sejam dois itens. Depois a tia vai exemplificar melhor para entender. Eu já vou usar they are, eles custam, que aí vai vir o restante do preço. Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu tenho esta glue, que é uma cola, glue. Se lá na minha perguntinha tem assim, How much is the glue? Eu sei que eu só tenho one, uma glue, uma cola. How much is the glue? Eu vou dizer, vou falar dez, por exemplo. It is ten reais. Se eu estiver trabalhando com reais. Mas se for o dólar, it is ten dollars, ok? A tia até tirou aqui para vocês verem algumas notinhas. Eu tenho aqui one dollar. Tenho aqui uma notinha de one. Eu tenho uma notinha de five dollars. Five. Eu tenho uma de two. Two dollars. Eu tenho de one hundred, que é o cem. One hundred. Eu tenho de ten. Ten dollars. Ten dollars. E do nosso real também, tá? Aqui nós temos dez reais. Cinco reais. Opa, desculpa. Cinquenta reais. Olha que nota maravilhosa. Cem reais. Então, como nós estamos vendo how much, quanto custa, tinha que tirar essas notas para estar exemplificando para vocês. A tia deu o exemplo de one glue. Apenas uma cola. Então, lembra que a tia falou? Nós iniciamos a resposta com it is. Agora, se eu tenho aqui pencils, eu tenho two, já não é one. How much are the pencils? Eu posso iniciar minha frase com they are fifty reais. They are fifty reais. Tia colocou num preço bem alto, né? They are fifty reais. Então, como eu tenho dois, too, eu inicio a minha frase com they are, ok? Se for um item, it is. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho two books. Tenho aqui, ó, two books. Tenho two. Aqui, ó, two. Então, o que que acontece? Se eu quero saber o preço, how much, eu vou começar com they are. One hundred dollars. They are one hundred dollars. Tia falou que eles custam cem dólares, ok? Então, singular, one, it is, mais plural, they are, ok? Agora, quarto ano, a tia vai estar falando com vocês sobre as nossas atividades lá no livro, tá? Para que vocês possam estar entendendo e fazer direitinho as tarefas, ok? A atividade começa lá na 35 e vai até a 38. A tia vai ler cada página para você saber o que precisa ser feito, ok? Então, ó, pegue o livro aí e pay attention. Preste atenção no que a tia vai explicar. Lá na página 35, que é a abertura, que tem a explicação, how much is it? Eu tenho um boy, né? Ele está à frente de uma bancada, onde ele pergunta assim para o moço, how much is the rocket? Ele quer saber qual é o preço do foguete. Aí, o moço responde, né? Fifteen dollars. Ele diz que custa quinze dólares. Aí, o boy diz, sorry, fifteen or fifty? Aí, ele confirma fifteen, que ele pergunta lá. Desculpe, quinze ou cinquenta? E ele responde que é quinze, fifetinho. Apenas uma interpretação. Number one. Está pedindo para você responder as questões, meus amores, sempre em inglês, ok? Eu tenho lá um ioiô, eu tenho uma boneca, eu tenho uma pipa e eu tenho uma bola. Cada um deles está representado por um preço, tá? Nosso tema é how much? Então, eu tenho o cifrão ali do dólar. Vocês precisam prestar atenção quanto a isso, que alguma atividade pode ter do real, tá? Aí, eu tenho na letra A. How much is the ball? É uma ball só. Você vai começar com it is e o preço, ok? Por extenso de preferência. Letra B. Let it be. How much is the ball? Agora, está perguntando o preço da bola. Você vai responder também. Na letra C. How much is the kite? Está perguntando o preço da pipa. E na letra D. Já pergunta, modifica. Is the ioiô three dollars? Está perguntando se o ioiô custa três dólares. Você vai responder com yes ou no. Ok? Number two. Lá na página 36. Você vai relacionar. Nós temos aí notas representadas e está escrito por extenso ao lado. Ou seja, você vai relacionar. Por exemplo, na letra L eu tenho one dollar. Você vai ver onde está o one dollar e vai colocar a letrinha A. E assim por diante. Number three. Número três. Observe a cena e responde. Você tem aí uma prateleira com alguns toys, alguns brinquedos e seus preços. Lá embaixo você vai ter que responder. Letra A está dizendo assim. Ann wants the teddy bear and the doll. How much are they together? Está dizendo que a Ann, ela quer o teddy bear e a boneca. Quanto que ela vai pagar pelos dois? Aí você vai colocar lá. Dois eu vou usar they are. O início da minha resposta. Let it be. How much does she need to buy the teddy bear, the kite and the ioiô? Agora a pergunta. Quanto que ela precisa para comprar o ursinho, a pipa e o ioiô? Ok? Aí ela vai. Você vai responder lá. She needs. Ela precisa e o valor. Let us see. How much does she need to buy the doll, the kite and the ioiô? Agora mudou um pouquinho aqui os toys. Está perguntando quanto que ela precisa para comprar a boneca, a pipa e o ioiô. Ok? Agora eu tenho lá na página 37, novamente, how much is it? Eu tenho um boy e uma girl conversando, onde ele diz, oh, what a beautiful ball. How much is it? E ela responde, it is $200. Ok? Number four. Agora eu tenho lá. How much change will John? Você vai observar, tá? Quanto que o John vai receber de troco de acordo com cada item. Lá na letra A eu tenho. How much is John changed? John is changed. Ele tem lá a popcorn, tem o preço da popcorn, da pipoca e ao lado tem a nota que ele possui. Esse precinho que está em rosa é o preço do objeto, tá? Do alimento, vamos dizer assim. E ao lado a nota verdinha é o dinheiro que ele tem, ok? Então você sempre vai ver qual vai ser o troco dele, tá? Depois você vai estar completando, vai estar respondendo, só que completando. Onde tem, agora responda por extenso, na letra A, how much John's popcorn? Quanto custa a pipoca de John? O início da resposta já está, você só vai colocar o valor, assim até a letra D. Na página 38, para estar finalizando a nossa atividade, eu tenho no number five, uma prateleira também com alguns toys, onde você vai estar escrevendo o valor de cada um deles por extenso, ok? Não esqueçam. E para finalizar, number six, você tem notinhas representadas pelos números, você vai escrever, nós temos lá o primeiro como exemplo, two dollars, three dollars vai dar igual a five dollars. Uma sugestão que a tia dá, como o espaço não é muito grande, é um espaço pequeno e todas as notinhas aqui são dollars, não precisa escrever a palavra dollars, senão vai ficar muito embolado. O que você faz? Escreva só o numeral, deixa para escrever o dollars na resposta final, ok? Vou de novo, por exemplo, lá o primeiro que está o exemplo, como aqui é a letra do livro, a letra do livro é pequenininha, mas para vocês vai ficar ruim duas palavras num espaço muito pequeno. Você coloca lá, two, three, five dollars. A resposta final, você usa dollars, ok? Quarto ano, espero que vocês façam com atenção que tenha ajudado essa explicação da tia nas atividades para que vocês façam e depois, né, posteriormente a tia fazer a correção, ok? Se cuidem, fiquem em casa, a tia está, ó, com bastante saudade de vocês, dessa turminha, dessa galerinha bem legal, tá? Kisses, bye bye!